O Ministério da Justiça está responsável para garantir a segurança do nosso país e salvaguardar os direitos de cada pessoa. Há um aspecto que tem a ver com o bem-estar e direitos de todas as pessoas que cobram alimentação. Para o motivo que nós menores de um grupo mais grande que recebe alimentação, nós nos enfocamos mais sobre o bem-estar. Nós nos explicamos sobre a decisão de indexar a alimentação, o que nós achamos para cobrar a alimentação e o que nós adaptamos a alimentação. No momento que nós achamos muito, nós achamos a palavra para a alimentação. Agora, como pareja divorciada, é também possível um montante de alimentação. Nos códigos civis da dona AMI como titular de justiça é base legal para tomar uma decisão sobre a indexação de toda a alimentação. Agora, o custo de vida subiu e sabe que automaticamente tem consequência para pagar o salão básico de nós todos. Por favor, minha atua é decisão para indexar a alimentação com 2,7%. Isso significa que o montante, por exemplo, é maior da paga na alimentação, mas ter subido com 2,7%. Que mesmo, se você paga, por exemplo, 500 florins para a alimentação, o que você vai pagar é montante em mais de 2,8% de suma. Com essa subida de custo de vida, cada florim extra que está contribui, ao final, não cuida de muita, of persona que está cobrado a alimentação. Essa subida aqui está 30 na vigor para promédio de anuário 2024. Minha llegada é decisão aqui, despues que há esse uso de cifras de indexação que estava te conhecendo 4 de 1 de setembro de 2023 e eles dois lutarão por mim. O custo de vida assumiu, segundo a cifra de Biro de Estadística de Corsal, com 5,4% de ojeitos 2022 para ojeitos 2023. A base de um sondeio general, me analisar e concluir que, por lo general, organização privada e público está subindo salário com um promédio de 50% de cifras de indexação. PCI me usa 50% de cifras de indexação para indicar o porcentagem com adaptar a alimentação. Mas, além disso, me pedi para ter na conta o porcentagem de indexação da queda estipulada de 1.000 pessoas para todo o promédio de anuário. A alimentação é um sustento financeiro que uma pessoa paga e outra para cobrir gastos mensais. E a alimentação contribui para comprar comida, banho e também cobrir gastos de educação e eventual gastos médicos que o seguro não está cobrir. Para o que trata a alimentação de iu, me quero remarcar o seguinte. Recientemente, nos adelanta uma organização nova do Ministério da Justiça. Esta Justiça e os Org. Camina nos tem pessoas dedicadas para trazer o bem-estar, proteção de muitos e jovens e também a socialização de jovens. Também, nossa dão guia na moça, jovens e na família com a primeira vítima de violência. E quatro organizações voldeirão, AIEC, Rezens voldeir instale e Slacht of Hope, a unha pode um dar para optimalizar esse serviço aos nossos clientes. Onde a tarefa de Justiça e Os Org está para dar um aconselho de alimentação para nós. O pago de alimentação está crucial para a bem-estar, a salubridade e a condição de vida de um moça. Maior não que não está vivo com o outro mais, ou nunca chega de vivo com o outro, por chegar no arreglo para a alimentação. No momento que o maior não chega no arreglo, por entrar em um caso e lhe dar uma vez tomar uma decisão. Também, por esse uso de Justiça e Os Org para a intermédiação. Um veredicto de UIS pode apontar que o som maior está mandando esse direito para o outro maior. Também, UIS pode decidir que o pago da cana via Justiça e Os Org. Não está todo o caso de alimentação, está passando via Justiça e Os Org. Para o ensino que se está passando via Justiça e Os Org, o arreglo que automaticamente está indexando a alimentação. O dono de trabalho, o recebe uma carta com a informação. E maior não que o abismo direto na Justiça e Os Org, também o recebe uma carta para notificar que o adaptar é montante. Por outra instância, a pessoa com a alimentação não está arreglada via Justiça e Os Org, me deve atender individualmente o câmbio de alimentação com o outro. Mas, eu quero enfocar com a nota assinada com esse baircorte para pôr-se em uma apelação, em uma indexação. Entrando para o mês de anuário, o mandante está subindo automaticamente, segundo lei. Para a pergunta tocante alimentação de iu, ou especificamente tocante e subida de alimentação, pode tomar contato com o Departamento de Alimentação de Justiça e Os Org no número de telefone 671-8257 ou 671-8259. Também pode mandar um e-mail na info.fonteira.net.cur. Nós, como governo e como maior, temos um rol e responsabilidade para salvaguardar direitos de cada moça. Nós assumimos nossa responsabilidade no Ministério de Justiça para tragar quadro, facilitar e aconsejar. Nós fazemos uma apelação na cada maior, mas não obstante as circunstâncias de vida, com um divórcio ou separação da terceira quadro, para sempre o bem-estar de cada moça diante. O que nós cumprim com a parte aqui, para donar a nossa unha, o futuro do nosso país, é base financeira estabil para o bem-estar. Eu vou terminar, pensando com a maneira de me remarcar anteriormente, e a indexação aqui da conta para a turma alimentação. Se a coisa estipula é essa aqui, tem uma sentença, ou partido na comunidade é essa aqui, tem um acordo com o outro.